Oi Glamurama, eu quero fazer um convite para vocês virem conhecer a Mostra Star Home aqui na Bela Sintra, conhecer o meu ambiente, que é um ambiente inspirado na natureza com vários móveis reutilizados, uma mesa de centro de raiz super despojado, cimento queimado, tecidos super naturais e os móveis todos super confortáveis, que eu acredito que o maior luxo é o conforto. Bem-vindos à Casa de Campo da AMA. O nosso olhar sobre essa Casa de Campo é justamente tentar trazer uma proposta nova, porque a gente se inspirou muito na região europeia, nas casas de campo riquíssimas do norte europeu, onde a Casa de Campo não precisa ter a rusticidade tão emblemática. O espaço é muito rico de objetos, são muitos detalhes. É a Casa de Campo da AMA e eu espero que vocês apreciem, da mesma forma que a gente apreciou fazer isso para vocês. Eu tive um desafio, que era trabalhar com móveis clássicos e o meu estilo é mais contemporâneo, mais despojado, mas a ideia foi de usar os móveis e os objetos da Mostra, transformando um clássico com uma pegada bem contemporânea. O jardim é bem tropical, tem bastante verde, texturas de verde. Eu usei os vasos da Mostra, que são super bacanas, Garden Seats, isso tudo para dar um ar mais contemporâneo e mais atual. Estamos super felizes em estar participando dessa Mostra. Achamos o tema, este seu olhar, muito legal, porque é o olhar de cada profissional sobre os produtos e sobre o que a Star Home oferece. Então a gente trabalhou a madeira de demolição, que é um material que a Star Home trabalha, desenhamos as estantes para execução e complementamos com os móveis e objetos deles, criando um espaço que é um espaço, a princípio, para servir de exposição de almofadas. E aí a Daniela sugeriu que fizéssemos uma biblioteca das almofadas, que então a gente se inspirou nas casas de campo europeias com as suas bibliotecas, com o ar mais rústico, com o ar mais descontraído, descolado. O meu olhar, na verdade, ele bateu nesse espelho. Quando eu entrei na loja, eu bati o olho nesse espelho. Eu falei, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer com ele. Quando eu vi a loja em si, eu pensei em fazer um ambiente jovem, porque eu acho que algumas peças traduziam isso e me puxou para que fosse uma coisa mais contemporânea. Então daí surgiu, bom, contemporâneo, moda. Vamos fazer um estúdio do estilista. Foi meio isso. No fundo, eu acabei jogando o espelho, essa mesa caiu como uma luva e a proposta dessa estilista é ser uma mulher contemporânea, mas uma mulher claçuda, uma mulher que gosta de viagem, que gosta de exposição, que gosta de tudo que é bom. O meu olhar para criar esse ambiente, para essa mostra, ele, na verdade, busca contemplar um pouco da arquitetura da casa e as peças de imobiliário que a loja tem no seu acervo. Então a ideia foi essa, criar um espaço gostoso, sem criar muita pirotecnia dentro do espaço, como arquitetura de interior e colocando as peças do imobiliário, do acervo da loja para complemento dessa ambientação. Eu acho que a gente conseguiu um espaço clássico dentro do que se entende por clássico, respeitando a arquitetura da casa e trazendo o aconchego, porque o ambiente tem dimensões grandes. Eu quis trazer um pouco do contemporâneo, que é a minha linha de trabalho e é uma linha que eu gosto muito. Por si só, o resultado é um ambiente sofisticado, muito aconchegante e com este imobiliário incrível que só a Star Home tem. São coisas que eu não vi em nenhuma outra empresa e a Star Home pode trazer isso para a gente, um produto de fazenda, que vai interagir junto com este projeto muito arrojado e muito simples e vai dar um toque todo especial. A Flavinha é uma querida, o imobiliário é incrível e a partir de todo esse imobiliário, este ambiente que a loja oferece para a gente, não foi difícil desenvolver um projeto. Difícil mesmo foi escolher as peças, porque são tantas lindas. que a gente fica, que pena que eu tenho que deixar essa para optar por essa. Com isso, as peças exclusivas da Flávia, eu acho que acabaram compondo. Eu acho que essa sofisticação, por conta de muranos, de fibras, de peles, que deu esse toque diferencial. O ambiente foi inspirado nas fases de inverno no sul da França e a gente tem um destaque maior para o teto, que a gente forrou todo o ambiente com paredes cinzas escuras para destacar os tons de dourado. Então, a gente pode observar as cadeiras. Colocamos as obras de arte no teto ao invés da gente colocar na parede. Na parede a gente revestiu com painel ripado, justamente nessa cor para dar um ar mais leve ao ambiente, já que ele era todo num tom de cinza escuro. Eu conceitei um espaço que pouco se usa no Brasil, que chama Caverna do Homem, que é um canto do homem na casa. E essa ideia é criar um espaço essencialmente masculino dentro da própria casa, que hoje em dia está cada vez mais reduzido a nossa área de atuação dentro do lar. Então, a ideia é fazer uma mistura de bar, home theater, onde você possa receber os amigos, independente de filho, de mulher e de família. Com design, um design dos anos 50, cadeira Charles Innes, com um couro estonado lindo, que reforça ainda mais essa cara masculina do espaço. Nessa mostra, escolhemos 10 profissionais para estarem mostrando a Star Home. Como eles veem a Star Home, os produtos da coleção nova, coleção Nature, os arquitetos dão a personalidade deles, cada um no seu estilo, falando um pouquinho da Star Home, usando um pouquinho das coisas nossas. E a gente está super feliz, porque desde que estamos aqui na cidade, em São Paulo, que nós temos a loja 20 anos no interior, e desde que nós estamos aqui, já vai fazer cinco anos, a Glamurama está cobrindo todos os nossos eventos. Queríamos convidar a todos os seguidores, os clientes da Glamurama, e a equipe Glamurama para vir aqui, na Rua Bela Sintra, 1737, que está a nossa primeira mostra, que está bombando.